A CIDADE NO BRASIL 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 oy Fala como tu falou, disse um dia que os povo chora, agora os povo vai sorrir. Verdade, que essas paias saiam dela com certeza vai sorrir mesmo, bonequinha. Mas tu inteligente, bonequinha, tenho orgulho de você, bonequinha. Bonequinha, mas tu cabe te dar uma ideia maravilhosa, bonequinha, por que tu tá chorando? Porque claro que ele não vou acertar minha ideia, seu frito, só foi só minha ideia. Oh meu Deus, bonequinha, tudo vai melhorar bonequinha. A gente vai dar um jeito nos nossos pais, você só vai melhorar bonequinha. Seu frito? Ahn? Eu gosto senhor. Oxente, bonequinha também gosta de vossa. Em 2018, vote direito!